Acompanhando agora aqui, é o treinamento para solenidade que ocorrerá do tiro de guerra de Itatiba. Essa solenidade marca o encerramento do ano de instrução. Nessa solenidade é entregue diplomas para o melhor aptidão física, melhor atirador. É promovido a cabo, os monitores são promovidos a cabo. Vocês reparem que quem faz toda a solenidade são os próprios atiradores. Inclusive o mestre de cerimônia que está ali treinando, é um atirador. O instrutor, o chefe de instrução que é o sargento, ele praticamente só fica na coordenação. Tudo é conduzido pelos próprios atiradores. Se tiver fanfarra, banda de música, corneteiros, já alguns tiros de guerra tem corneteiros. São todos atiradores, isso é interessante. Aí está o Ambrosim, que também vai encerrar a instrução amanhã.